Foi lá em Canadá, Galiléia, que ele a água enfim o transformou E lá no caminho deslefrosos, com poder Jesus purificou E na minha viúva chorava, seu único filho que morreu Mas Jesus também ali chegava, ordenou e o morto reviveu Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Já é muito tarde no deserto, e a multidão com fome está Cinco pães e dois peixes somente, Jesus tem pra os alimentar Mas o Senhor é poderoso, e um grande milagre operou Foram mais de cinco mil pessoas, que comeram e ainda sobrou Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Um dia prenderam o meu Mestre E o crucificaram com o pancô Com uma coroa de espinhos Coroaram o meu Mestre, depois o levaram ao sepulcro Só três dias Ele ali ficou Ele é mais poderoso que a morte Com poder Jesus ressuscitou Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida Ei, você que vai pelo mundo andando A paz e o amor procurando Os dias sombrios passando Sem uma esperança encontrar Ei, você que traz em tua alma escondida Angústias e medo da vida Jesus pode te libertar Ei, você não sabe que Jesus te ama Não ouve, pois Ele te chama E quer tua vida mudar Ei, você pode este teu sofrimento Por que Jesus neste momento Pois lágrimas enxugará Ei, você existe um novo caminho E não andarás mais sozinho Jesus com ternura e carinho Ao do lado sempre estará Ei, você não sabe que Jesus te ama Não ouve, pois Ele te chama E quer tua vida mudar Ei, você pode este teu sofrimento Por que Jesus neste momento Que as lágrimas enxugará Minha querida Mãezinha Minha querida Mãezinha Quando criança Quando criança Sentindo dores Tu me acolhias Em teus braços Mamãe Mamãe Ao olhar no teu semblante Vejo a doçura Do teu lindo rosto Do teu lindo rosto Enfelecido Pelo tempo se fez lugar Minha querida Mãezinha Eu te adoro Eu te adoro Adeus em silêncio Adeus em silêncio E peço Por ti eu imploro Embora que em dias passados Eu te fiz sofrer Eu te adoro Amei Amei E ainda te amo Mamãe querida Amei Amei E ainda te amo Mamãe querida Amei Tuas mãos me atalentavam Mesmo sendo inocente, tão confortado Eu sorria, mamãe Agradeço ao grande Deus, tão poderoso Por ter te incumbido a me instruir Em seus santos caminhos de amor, mamãe Minha mãezinha querida, eu te adoro Adeus, ensinei de preço e por ti eu imploro Embora que em dias passados eu te fiz sofrer Amei e ainda te amo, mamãe querida Pois minha mãezinha querida, eu te adoro Adeus, ensinei de preço e por ti eu imploro Embora que em dias passados eu te fiz sofrer Amei e ainda te amo, mamãe querida Embora que em dias passados eu te fiz sofrer Amei e ainda te amo, mamãe querida Ele tão manso veio à minha procura E aí eu lhe encontrei Na lama do pecado estava afundando Quando lhe gritei Senhor, a minha vida está por um fio Ouve-me, Senhor Misericórdia, eu peço Salva a minha vida que afundando escuro Fui salvo pela fé No nome do Senhor Estava amarrado e peso no pecado Ele me libertou O salvo pela fé No nome do Senhor Estava amarrado e peso no pecado Ele me libertou Da lama do pecado Livrou minha vida morrendo na cruz E firmando meus passos Em Seus caminhos Ele me conduz Agora minha vida Agora minha vida está firmada Ele me libertou Fui salvo pela fé Fui salvo pela fé Fui salvo pela fé No nome do Senhor No nome do Senhor Estava amarrado e peso no pecado Ele me libertou Estava amarrado Ele me libertou Estava amarrado e peso no pecado Ele me libertou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL